A Anny Gomes tem mais informações. Oi João, estou chegando agora com a informação para quem fez a inscrição no concurso da Prefeitura de Patos. Isso porque as provas estavam aí previstas para serem aplicadas neste mês de outubro, agora no próximo dia 21. Mas essa data foi modificada, viu? A empresa organizadora do certame adiou a realização das provas para o dia 25 de novembro. E ontem, na terça-feira, ela publicou um novo edital com essa nova informação e também com um novo cronograma de ações referentes ao concurso da Prefeitura de Patos. O gabarito preliminar só deve ser divulgado, então, dois dias depois da realização da prova, no dia 27 de novembro. E a divulgação dos resultados, a divulgação definitiva do resultado do concurso, só está prevista para ser divulgada no próximo dia 21 de dezembro. Lembrando que foi um adiamento feito pela organizadora do certame e a Prefeitura de Patos oferece aí quase 300 vagas. São 298 vagas em várias áreas que têm salários desde R$ 954 até R$ 2.500 mais remuneração e quase 16 mil pessoas se inscreveram nesse concurso. Portanto, tem novo edital, tem nova data para prova e se você quiser ficar sabendo todos os detalhes, tudo isso que eu falei já está lá no nosso portal. www.t5.com.br João Tiago Obrigado, Anny. E na época em que a incidência...